E aí, meninos do joia! Estamos aqui de volta na luxuosa mansão de Lady Croft, né? E o Winston está falando aqui, pedindo para Lara desculpá-lo, porque faz tempo que ele não limpa as criptas. Aí os caras estão falando, o Zip e o Alistair, né? Ô, como assim? Você não falou que... para nós que tinha um cemitério aí embaixo da mansão, né? E aí está falando para o Zip, ó. Falei para você não tocar música muito alta porque tem mortos aí embaixo, né? Então estamos aqui, ó, adentrando. É, rapaz. Veja só o que a geração da Lara conseguiu montar nessa fantástica mansão. Pois é, olha lá, ó. E aqui tem alguns indícios e mecanismo, olha lá, ó. Olha lá. Que o pai de Lara fez, né? Para esconder esses segredos da Natlas, né? E aqui está o caminho. Ela está falando, é, parece que meu pai era cheio de surpresas. Protegido pelos mortos. Hum. Muito bem. Vamos começar nossas buscas por... Por... Alguns segredos que o senhor Richard Croft escondeu aqui na mansão, né? Nós vamos por aqui. Vai subir aí, Lara. Muito bem. Vamos subir nessa madeirinha aqui. Então era o seguinte. O... O pai da Lara... Com aqueles arranca-rabo que ele teve com a Natlas. Morria de medo dela encontrar alguns segredos, né? Então... Ele deu fim em algumas coisas, mas nem tudo ele deu... Opa. Ixi, cara. Parece que está cheio de morcego, cheio de... Aranha, essas coisas assim, né? Então... É... Porra. O Winston falou que... Não limpava esse lugar aqui, mas... Passou da conta, hein, meu? Juntou muito bicho. Aí. Eita, peste. Bom, a gente vai para aquele lado de lá, ó. Então... O pai da Lara... Escondeu algumas coisas. Botou até... Opa. Acho que ele até... Destruiu algumas... Algumas informações do que ele tinha descoberto, essas coisas assim. Mas deixou... Uma certa pista de alguma coisa... Alguma coisa... Alguma coisa... Opa. Ah, bicho, velho. Tem mais. Tem mais um ali. Então... Vamos usar esse caminho da direita. E vamos aqui para cima. Peraí, Lara. Cuidado aí para não cair. Rapaz, essa moça aqui cai bem com qualquer roupa. Para arriba. Já tem aqui alguma coisa. Vamos pegar também. E vamos se apoiar nessas madeiras aqui, ó. Aí. Mas aí a gente vai ficar... Desse jeito. Em cima da madeira. E... São três. A segunda madeira é mais no alto. Então... A gente... Tem que ficar em cima dela mesmo para alcançar. E vamos indo. Tomar cuidado para não cair lá embaixo, né. Ui. Quase, hein, Lara. Vamos adentrar. Ó. Tem mais bicho aí, ó. Esses bichos nojentos. Ou... O rapaz lá, o mordomo, pisou na bola, hein. Então... Olha só quanta coisa tem aqui debaixo do... No subsolo da mansão. Ó, vejam essa... Esses vitrais aqui, ó. Esses vitrais parecendo coisa de igreja. Esses anjos, eles têm que ficar... Assim, com um processo de luz, né. Eles têm que ficar evidenciados. Tem dois anjos... Tem dois vitrais. Nós temos que fazer uma combinação... É... Com o aparelho que está ali embaixo. Então, vamos descer. Acendei a luz. Já está ficando... Opa, tem bicho aqui. Já está ficando difícil da gente ver, já, né. Vamos lá, Lara. Ah, bicho nojento. E olha esses bloquinhos aqui, ó. Tem... Ó, tem um aqui, tem um... Ah, não. Peraí. Ah, sai daí, bicho. Eita. E aí, vamos gastar... A bala do fuzil com... Com esses... Com esses bichos aqui. Olha aqui, ó. Ah, cacilda. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais? Oh. Oh, dá licença, meu. O Winstor vai tomar uma chamada. Ó, também esses bloquinhos aqui, ó. A gente vai pegar eles. Não vamos precisar desses bloquinhos pra... Porque ali tem um... É... Como é que chama? Tem essa plataforma aqui, ó. Que abre as grades, mas... Como lá na primeira sequência, né. Lá no mar do Mediterrâneo. Só abre com um peso. Então, você tem que trazer dois blocos desse. E automaticamente vai abrir... Deixa eu ver... Aqui, ó. Essa gradezinha aqui. Pra você pegar aquele... Objeto ali. Aí, se você quiser pegar... Bom... Continuando, a gente vai... Achar mais bloquinhos daquele. E aqui, ó. Aqui tem a maquinária que eu falei. Que a gente vai usar pra... Pros vitrais. Né. Essa... Essa ferramenta aqui, ela não funciona. Ó. Ela tá travada. Né. Assim como... Esse dispositivo também, ó. Ele tem quatro dessas lavancas. Também estão travados. Não. Nem adianta. Então, eu vou pegar... Mais um bloco desse. Esse aqui. Opa. Tá aí, Lara. Não. Não precisa pôr a mão. Ou o pé. Vou por aqui, ó. Pra gente economizar. De andar desse jeito. A gente vai fazer o seguinte. No caso do... Teclado, né. Segura caps look. E aí. Manda lá pra longe. Já adianta um pouco, né. Bom. Continuando. Vamos lá. Pega. Caps look. Aí. E joga. A força da mulher. Vou pegar ela aqui. Vou deixar a vida, ó. Tem que levar daquele outro lado do corredor? Ah, não. Pera aí. Tem bicho. Tem bicho enchendo o saco aqui. Droga. Pega aí, Lara. Ah, bicho nojento. Já vem atrás. Vamos lá. Pega aqui. E vamos colocar lá, não. Na plataforma agora. Aí. Bom. Com isso, nós temos essa porta aqui aberta. Entendeu? Opa. Ai. Sai daí, bicho nojento. Sai. Tá cheio de... De traça. Traça. Traça desse tamanho. Bom, então. Aqui é aquele lugar que a gente... Uh. Tá ferro, meu. Aparece bicho de tudo quanto é lugar. Então. A gente veio ali por cima, né? É... E passamos por aqui. Olha lá o... Os vitrais lá dentro, ó. Então, e aqui fora tem essa outra plataforma que quando você pisa nela... Olha lá, ó. Encandece tudo lá dentro, tá vendo? Então, e essa claridade vai ajudar a gente... É... Destacar os anjos que estão ali nos vitrais. Mas pra isso a gente tem que abrir outra porta ali também. A gente vai fazer o mesmo processo... É... Com os blocos, né? Pra lá ela poder... Aqui, ó. Outro bloco aqui, ó. Ai, caramba. Que bicho chato. Vai. Ó, um bicho pulou até pra cá. Deixa eu ver. Não, né? Bom, então. Vamos pegar. Ei, Lara. Que peso, hein? Caps Luke. Lá vai. Vamos lá. Caps Luke. É forte, hein? De novo. Aqui, ó. A outra plataforma aqui. Você sobe aqui em cima. Deixa aqui. Beleza. Só uma não aguenta o peso, mas tudo bem. Agora, a gente vai procurar o último bloco. O último bloco, ele está aqui por cima. Eu até marquei bobeiro. Quer ver? Eu devia ter... Eu já trazido aquele aqui, ó. Eu devia ter trazido ele logo. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver mais aqui. É. Tentar jogar ele aqui pra baixo. Vamos ver. Ah, Caps Luke. Foi. Aí, mulher forte. Aí. Aqui. O que é que é o negócio aqui? Tá. Pega aí, MissCropt. E vamos pra esse aqui da... Direita, né? Chega aqui. Caps Luke. Vamos lá de novo. Caps Luke. Aê, moça. Eita, que viagem. Vamos jogando o negócio. Vamos jogando até nós chegar lá. A diferença que eu vejo desse Tommy Rider pro... Pro Legend. É o seguinte. O Legend, ele é mais aventura. Ele é mais pauleira, né? Esse aqui já é mais... Ele... Ele... Lembra um pouco os antigos. Os primeiros Tommy Rider. Muita... O que você tá vendo aí? Muita... Muitos segredos pra lá e pra cá. Bom. Agora que nós temos os dois blocos aqui. Já abriu... As duas portas, né? A gente vai pegar... E tá lá. Com o peso da Lara aqui em cima. A gente vai fazer o seguinte. Vai jogar lá do outro lado. Vamos tentar jogar, né? Lá do outro lado da porta. Vamos lá. Um foi. Vou pegar o outro aqui. Pra cá. E... Foi os dois. Beleza. Agora... A gente vai dar o arranque lá pra fora. Aê... Pronto. Conseguimos. Vamos pegar os blocos. E levar lá no... Nessa plataforma aqui que encandesce tudo as coisas. Posso soltar a moça. E pegar a moça. E pega esse aqui. Aê lá. Não precisa andar tanto assim não, né? Isso. Cuidado pra não cair lá embaixo. Pra não... Ter serviço dobrado. E aí... A gente deixa aqui no chão. Na plataforma. Pronto. Está tudo incandescente lá. Ao mesmo tempo... Destravou aqueles dispositivos. Que é essas alavanquinhas aqui. E aquele negócio que gira. Estão lá os... Os vitrais todos... É... Destacados... Assim, né? Claros, né? Clareados. Mas vamos destacar os anjos agora. Vamos entrar por essa porta aqui. Que a gente fez aquele processo doido lá de... É... Fazer esse suporte aqui pra... 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 Pra porta ficar aberta. E... Muito bem. Agora vamos lá. Chegando aqui, você pode até destravar eles. Entendeu? Ó. Aí você chega. Ó. Nós vamos ter que virar. Deixa eu ver. De novo, Lara. Olha lá. Olha pro... Pro... Pro vitral da direita. Ó. Vou virar de novo. Ele tá até que destacado. Tem que ficar mais ou menos como tá... Da... É... Da direita do seu vídeo. Ele tem que ficar mais ou menos como tá o da esquerda ali, ó.